Fala aí galera, tudo bem? Bom, eu vou pedir licença a você, eu tô aqui na escuridão Vou até acender aqui a luz do carro, vai, que ela apagou Então eu tô acendendo aqui, pra ficar um pouco mais claro Ah Bernardo, por que tá gravando esse vídeo no carro? Eu tô aqui na televisão, tá? Vou fazer daqui a pouco na Comebol TV o jogo Entre Serro Portenho e Deportivo Laguara, pelo Grupo H da Libertadores da América E não gravei, preferi não gravar no estúdio Por causa de toda a questão sanitária, né? Então eu vim pro carro e fechei aqui, assim podemos falar De uma forma até mais à vontade, né? Mais segura, tá? Não preciso estar de máscara Tô dentro do carro, como você pode ver, fechado por aqui Vou pedir a você que se inscreva, como sempre, no canal Que também dê aquela moral para o canal do professor de guitarra e violão Atila Reis Também entre no site dele, o link dele Os dois links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo, né? Sempre lembrando a você, você marca uma aula virtual gratuita pelo site, né? Ali no site E depois vai combinar um valor ali com o professor Atila Reis Para fazer mais aulas, tá? Lembrando que, é... Claro, uma música que não seja de um Steve Vai, de um Eric Clapton Um som, um rock'n'roll, um pop Até você pode ir com um treino ali de 10 minutos por dia, tá? Aprender o som que você sempre sonhou em tocar Vamos falar sobre esse jogaço de bola entre Paris Saint-Germain e Manchester City E assim, algumas coisas têm de ser enaltecidas, né? Como o Guardiola mudou o time do City de um tempo para o outro Sem alterar nenhum jogador, sem fazer nenhuma troca entre os jogadores da equipe, né? O Paris Saint-Germain foi muito superior no primeiro tempo em relação ao Manchester City Fez o gol com o Marquinhos, né? O City teve uma oportunidade ali com o Foden para a boa defesa do Keylor Navas Mas o City foi bem superior na primeira etapa, né? Faltou um pouco mais de competência no um contra um Principalmente no Mbappé ali no primeiro tempo e alguns escapados Mas o Paris Saint-Germain foi bem melhor O primeiro tempo foi no Paris Saint-Germain, do time treinado pelo Pochettino No segundo tempo, o Guardiola sufoca Leva as cordas do Paris Saint-Germain que entra na armadilha Em determinado momento ele joga com duas linhas de quatro Neymar e Mbappé atrás da linha da bola E aí fez isso com o time do Guardiola, meu camarada Você tá perdido, porque aí você dá ao Guardiola o que ele quer Ou seja, a bola e o espaço pra jogar E aí num lance até de infelicidade, né? Uma falha do goleiro Navas No cruzamento do Debroni a bola acaba entrando O City empata o jogo E depois faz um gol Uma falha da barreira, não foi nem uma falha do Navas A barreira abre na falta da batida pelo Riad Mahrez E o City vence o jogo ainda com a expulsão do Ganaguer, né? Faltando ali cerca de dez minutos pra acabar o jogo Uma entrada criminosa no Incai Gondogan Depois entra o Fernandinho, inclusive, né? Uma entrada criminosa, né? Mas acho que eu acho relevante a gente falar Eu acho que eu acho é bom, né? O que é relevante a gente falar aqui É sobre como esse cara é genial Como o Guardiola é um gênio Ele muda a forma de um time jogar Completamente, né? Um time muito mais agressivo no segundo tempo Sem trocar um jogador sequer Numa noite em que o Neymar esteve, mais uma vez, muito apagado E lembrando aqui uma coisa que eu falo há muito tempo É muito complicado o Paris Saint-Germain Que faz cerca de oito jogos grandes No máximo dez por temporada Enfrentar uma equipe que está acostumada a atuar No mais alto nível do futebol mundial A Premier League tem um nível de competitividade Que não se compara à Ligue 1 Embora a gente veja nesse momento Uma temporada mais acirrada Com a disputa mais encerrada Com o Lille liderando O Paris Saint-Germain ali ainda na briga Mas é atípico isso, né? Na Premier League O Manchester City enfrenta times Pelo menos cinco, seis Com um nível de competitividade Que não existe competitividade Que não existe na Ligue 1 Isso faz toda a diferença Na disputa de um jogo grande como esse De semifinal de UEFA Champions League Eu continuo apostando no meu palpite Eu acho que teremos uma final inglesa em Istambul O Chelsea mostrou mais jogo coletivo Poderia ter feito dois, três no Real Madrid No primeiro tempo da partida disputada em Madrid No segundo tempo não foi bom O Chelsea é um time que sofre poucos gols E é um time que faz poucos gols em contraponto Ou seja, são jogos em que não há muitos gols Então, e já tem, né? Se não sofre gol, se o Mendy não sofre gol No jogo da volta em Stunford Bridge O Chelsea está na final E o City abre uma bela vantagem Vencendo por 2x1 fora de casa Acho, acredito Me mantenho fiel ao palpite De que teremos uma final inglesa Na UEFA Champions League Beleza, pessoal? Um grande abraço Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau